Olá pessoal, hoje estive na UPA Sul, agora na UPA Norte fui verificar hoje as condições que os profissionais que enfrentam o Covid-19 estão trabalhando se está tudo certinho com os EPIs, álcool gel, luva, entre outros materiais de segurança tanto na UPA Sul como na UPA Norte todos os profissionais me falaram que não está faltando material para eles trabalharem então parabéns, fiz esse trabalho hoje para verificar e cobrar se caso estivesse precisando de EPIs parabéns a cada profissional Olá pessoal, estou aqui na Avenida NS10 mais um pedido atendido, fiz esse requerimento há muito tempo atrás e hoje saiu a duplicação da NS10, a avenida que liga a avenida até o Macro então é uma avenida importante para a cidade aonde não é duplicado, acontece muitos e muitos acidentes, já aconteceu neste local agora, com a duplicação com certeza, vai trazer mais segurança para o trânsito de Palmas então está aqui a duplicação, graças a Deus, mais conforto e comodidade para a nossa sociedade de Palmas graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus